O que é que deve ainda estar um pouco dura. Música 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 eu resolvi fazer esse vídeo hoje porque eu vim aqui para modificar o fogão ali eu tirei aquela pedra que eu tinha que eu coloquei em cima tinha colocado no vídeo anterior e fiz uma armação ali de varetas mesmo verde coloquei coloquei barro por cima agora ficou bom mas ainda vou mexer mais nele ainda vou vou adiantar mais um pouco aqui ó para ficar igual aquele aquela parte lá e vou fazer a chaminé vou fazer uma chaminézinha lá no cantinho o buraco lá né quadrado para a fumaça sair por cima vai ficar top pessoal eu espero que vocês estejam gostando do vídeo se você não é inscrito se inscreve aí no canal beleza esse bule pessoal ele quebrou ele tinha uma asinha naquele plástico duro a resistente a fogo ele tinha quebrado aí eu peguei uma maçaneta de porta e coloquei aqui no lugar da piteia ficou bom é só esquenta um pouco né na hora que vai pegar que tá um pouco quente mas não é nada que chega atrapalhar não tomar café e depois que tomar café vou dar uma uma boa tirada aqui nessa sujeira aqui ó vou dar uma limpada boa aqui tem muito sujeira aqui porque eu limpei essa pedra aqui em cima eu limpei ela né eu vou jogar um pouco de sujeira lá para trás mas ficou um pouco de sujeira aqui vou tirar atrás do abrigo aí e para não ficar feio e depois eu vou fazer pessoal também vou fazer uma mesinha melhor que essa adaptada aqui né a não no local dessa mesinha eu pretendo colocar fechar essa parede aqui ó eu vou colocar uns tronco grosso e fazer uma uma estrutura aqui para fazer tipo uma cama entendeu e ao lado uma mesinha aqui do lado vou pôr uma mesinha também tô querendo camuflar essa essa cabaninha pessoal com galhos verdes folhagem só para esconder um pouco e como eu falei eu vou fechar aquela parede com troncos grossos e vou adaptar tipo uma cama ali né porque eu tô pretendendo futuramente também fazer uma pernoite aqui só que como eu trabalho a noite para mim é complicado entendeu entendeu eu sei que tem gente aí na canal tá querendo ver já até cobraram né para fazer uma pernoite aqui mas sinceramente tá difícil o meu horário de trabalho não permite eu fazer esse essa pernoite aqui mas futuramente eu vou fazer pessoal essa paredinha aqui pessoal que eu comecei a fechar eu vou fechar mais um pouco aqui né com o galhos e depois eu vou aqui ó vou ver se eu faço barro fechar ela com barro e ali ó eu vou fechar ela mais ou menos só um pedacinho e deixar uma entrada aqui ó e aqui eu vou fechar tudo aqui no fundo aqui eu vou fechar tudo aqui eu pretendo fechar terminar tudo pessoal nessa entrada aqui ó deixar só uma passagem no corredor aqui atrás para mim sair aqui ter acesso no fogão apesar que tem tem aqui atrás também que eu posso passar por aqui ó e essa cadeirinha aqui ó eu vou arrumar uns pregos e vou fazer uma uma cadeirinha mateira bem caprichada e essa aqui na verdade pessoal é ela tá ao contrário né no caso o assento dela seria a seria esse aqui né esse esse apoio aqui tinha que ir para o chão mas eu fiz ao contrário mas ela tá funcionando bem tem um encosto aqui ó dá pra quebrar um galho o cafézinho tá pronto já ó ó Amém. 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 Não sei pessoal. Essa é a impressão minha, mas o café no mato parece que fica mais gostoso. Pelo menos eu acho. Trouxe uma batata para me colocar na praga. Ela tem que fazer mais brasa ali. É muito pouco. Tem um bairro aqui para cima né. Para lá do... Aqui vai ser lá no Sapucaí. Tem um bairro lá do Sapucaí. E teve casos lá de ataque de onça. Pegaram os porquinhos do vizinho. Fez um estrago feio. E aí 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 Vamos lá. 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 Eu não trouxe meu barbante. Não vou fazer de cipó não, porque não vai durar muito tempo. Então eu vou amarrar de barbante a armação da chaminé. Vou fazer uma chaminézinha quadrada com a saída de fumaça para lá. A batata doce. Tá quase tá quase pronto já. Então, pessoal. O meu tempo é muito curta. Pra mim tá complicado. Eu vou fazer uma chaminézinha. E aí, tá, 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 eu, tá, 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 tá. Vamos lá. Vamos lá. Tem que assar mais, pessoal. Aqui dentro ainda está um pouco dura. Aqui dentro 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 está um pouco dura. Depois eu vou embora e vou marcar o próximo vídeo aqui, pessoal. Já falei para vocês aí o que pretendo fazer aqui. E essa parte aqui dentro do abrigo no chão, eu quero ver se eu pego a areia ali da cachoeira. Tem bastante areia. Tem bastante areia. Espalhar um pouco de areia aqui dentro. Pena é que aqui não tem muito bambu. Tem um pouco, mas é um pouco distante daqui. Tem um pouco distante daqui, lá para cima. E aí eu vou ver se eu pego a areia aqui. Aí eu vou ver se eu consigo arrumar mais alguns. Porque fica mais uma coisa mais resistente. Eu achei esse. Esse aqui é um tronco de coqueiro. Eu achei ali, perto da cachoeira. Cortei um pedaço dele e coloquei aqui. Tem mais um outro lá. Só que não vou mexer com você hoje. Pessoal, tem uma pererequinha vivendo aqui dentro. Olha ela aqui. Agora, pessoal, eu sinceramente estou gostando mais. desse tipo aqui do fogão do que o outro. Tem umas rachaduras aqui no barro, mas isso é normal. A próxima vez que eu vier, eu vou trazer um pouquinho de açúcar, cristal. Aí eu vou fazer um pouquinho de massa e colocar um pouquinho de açúcar. Aí evita de fazer isso aqui, essas rachaduras. E aí eu vou fazer um pouquinho de açúcar.